Liberta, DJ! Ovário de peneira, o meu rap é feminista Pode vir o leite sem medo, eu aborto até na pista Aborta, aborta, aborto meninão Abortei minha família e hoje estou na solidão Aborta, aborta, aborta os guri Quando chegou meu enterro, não tinha ninguém pra ir Ovário de peneira, o meu rap é feminista Meu zebu tá me chamando, vem de mim sua abortista Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti